Bom dia, boa tarde a todos. No vídeo dessa semana nós estamos nos aproximando do final do ano e eu queria fazer um pequeno comentário sobre o encerramento do ano do ponto de vista administrativo e o nosso escritório de projetos. Nós temos hoje, no pequeno balanço que eu recebo toda semana, nós temos hoje registrados em processo no INPE 123 projetos de cunho que pleiteiam ser de cunho institucional. Desses, 53 e hoje mais dois que eu assinei, 55 projetos são considerados institucionais. E 11 desses 55 já estão, inclusive, no portfólio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Deu um certo trabalho no início. Se vocês olharem a série de vídeos, vocês verão que lá atrás nós dissemos que iríamos gastar um tempo antes para facilitar o tempo de tramitação depois. Olhem os vídeos iniciais do vídeo da semana que você verá isso. E hoje eu tenho esse balanço para os senhores e senhoras. Eu recebi dois comunicados entre vários, mas dois que eu vou destacar que eu não vou citar as pessoas para não fulanizar, mas um colega cientista falou assim, estou surpreso. Estou surpreso tudo porque eu mandei um processo de compra para análise da CJU. Mandei na segunda, voltou na quarta, com parecer positivo e apenas algumas recomendações. E o que que aconteceu? Quando o processo de compra foi, o processo de compra foi acompanhado do TAP, do projeto, indicando que o projeto, aquele equipamento estaria sendo comprado é um projeto institucional, que passou por todo o processo interno. Isso dá segurança. Deu segurança para o advogado da CJU, que é nosso parceiro, ele é um parecerista que se compromete junto com o seu parecer. Dá segurança para a direção do INPE, que agora compra com o processo institucional e dá segurança para os fiscais do contrato, que gerem os contratos de compra e de contratos que são mantidos na instituição. Isso garante o princípio da legalidade dos processos, além de dar transparência a tudo que nós damos. Isso facilita o processo. E o ponto que eu quero ressaltar é, dois dias e meio foi para a CJU e voltou. Não quer dizer que o advogado da CJU tenha sido leniente. Não, ele foi rigoroso no seu parecer. Foi absolutamente correto. E o que que deu essa segurança? Todo o processo que nós gastamos antes. Aí você diz, ah, mas o processo é demorado. Foi demorado. A segunda informação do mesmo processo que eu queria lhe dizer é, no início, quando nós começamos esse processo de registrar os processos, os TAPs, os termos de abertura de processo dentro do escritório de projetos, o primeiro deles levou três meses para nós aprendermos como que funcionaria. Semana passada, nós aprovamos um TAP, o processo inteiro, saindo da área e chegando lá no escritório, vindo até a direção para seu registro definitivo no portfólio de projetos, em quatro dias. Por coincidência, óbvio, das reuniões do comitê assessor coincidindo. Mas essa é a média. A média é que daqui para frente os projetos institucionais devam ter 15 dias, 7 a 15 dias de tramitação. Em casos extremos, 30 dias quando o comitê se reúne uma vez por dia. É o tempo de tramitação do processo. Tramitado o processo e estando com o seu TAP aprovado, os processos de compra, os processos de parceria, os processos de contrato ficam todos simplificados. Isso dá segurança jurídica e institucional. A segundo comentário que eu queria dividir com todos vocês veio da parte de um coordenador. Normalmente, quando se fala em convênios e muitos de nós, incluindo a mim, como pesquisador, fizemos convênios. Aí eu reclamava, ah, demora muito, vai para a jurídica, três meses para fazer. Pois bem, foi feito um convênio agora, semana passada, de um projeto que tinha um TAP aprovado e institucionalizado. Em quatro dias, a CJU deu um parecer favorável à execução desse convênio. Veja como o processo começa a fluir. Novamente, o parecerista da CJU foi absolutamente rigoroso, foi correto no seu parecer e se sentiu absolutamente confortável com tudo que foi feito. Por quê? Porque o projeto é um projeto institucional. Agora, eu sei que ainda não está perfeito, eu sei que ainda não está bom, mas o que nós estamos fazendo? Nós estamos preparando, agora que nós exercitamos esse processo ao longo desse ano, publicação de uma portaria disciplinando a tramitação do TAP, para atender ao princípio da transparência, publicidade. E nós publicaremos na intranet, incluindo um curso de introdução, com alguns vídeos, explicando o que preencher, com um fluxograma. Faça isso, depois isso, depois isso. É essa a tramitação do seu projeto, para que ele seja institucionalizado. Nossa expectativa, uma semana a 15 dias em média, eventuais casos de até 30 dias, quando tivermos muitos problemas na tramitação. Ou quando o pesquisador insistir em fazer do jeito antigo, que não tem lastro institucional. Óbvio também que nós já identificamos alguns problemas. É óbvio que ainda estamos num processo de aprendizagem. Há alguns documentos que têm que ser reanalisados, algumas redundâncias nos documentos, mas tudo isso será tratado no primeiro semestre de 2022. Isso mostra que estamos no caminho certo. A reestruturação institucional foi o primeiro grande passo. O segundo grande passo é esse escritório de projeto montado com toda a projetização dos projetos. E virão mais novidades no futuro. Aguardem. Além desse assunto principal, que eu queria abordar logo na entrada, um pequeno relato. Nessa semana que se encerrou agora, nós tivemos a visita do Comando Militar do Sudeste, ali em Cachoeira Paulista, em conjunto do Comando Militar do Sudeste do Brasil com o do Sul dos Estados Unidos. Então recebemos um comando ali em Cachoeira. Tivemos audiência com o ministro e o astronauta Marcos Pontes e as unidades de pesquisa lá em Brasília, e onde tive o prazer de discutir e apresentar os resultados do INPE ao longo desse ano. Também tivemos a participação do INPE na audiência plenária do CDPEB, onde tivemos deliberação e aprovação de vários itens, que oportunamente serão divulgados nesses vídeos. E, por fim, a assinatura de um convênio com o Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E, para nossa surpresa, durante a assinatura, também tínhamos a presença de uma representante do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, que, ao ficar sabendo deste convênio e do seu teor, absolutamente interessada, foi à Brasília para iniciar os contatos para trabalhar com o INPE. E isso ocorreu durante a 18ª Semana de Ciência, Tecnologia e Inovação, que se encerrou essa semana e ocorreu na cidade de Brasília. Por enquanto é isso. Vamos voltar a nos falar no final da semana que vem. Eu peço desculpas por esse vídeo bastante longo, mas eu queria fazer esse reporte inicial e essa apresentação do porquê da importância da projetização. Número 1, nós estamos institucionalizando aquilo que é feito no INPE. Lembre-se, nós trabalhamos para o INPE, não é o INPE que trabalha para nós. Nós trabalhamos para o INPE e o INPE trabalha para o Estado brasileiro. um bom final de semana, uma boa semana a todos e nos vemos na semana que vem.